Como voltar a sua moedinha do kawaii a funcionar aí, você receber seus kawaii bônus, seus kawaii golds diariamente e aproveitar todas essas promoções bacanas que o kawaii tem proporcionado pra galera. Então você liga ó, 6.718 kawaii golds e aqui nessa promoção nova, olha que legal ó, ganhe kawaii golds semanalmente, até 2 milhões de kawaii golds semanalmente. Então tem muita gente reclamando que não tá funcionando aqui e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês uma solução top pra você fazer aí sem utilizar a intermédia de nenhum outro aplicativo. Segue o passo a passo aí, essa solução tá funcionando para celulares androides, então se você tem iOS que é o celular da Apple ele não vai funcionar, beleza? Então vamos lá ó, você vai fechar o seu aplicativo do kawaii e primeiro passo você vai vir nas configurações do seu celular. Então vem nas configurações do seu celular e aí você vai ter que pesquisar aonde está essa parte de padrões. Detalhe muito importante que esse padrões não somente está em dispositivos aqui em cima como esse, pode ser que ele esteja um pouco mais pra baixo, pode ser que ele esteja um pouco mais pra cima, cada celular é de um jeito. E detalhe família, se você gosta de ganhar dinheiro pelo kawaii, tá ganhando os dinheiros diários aí das moedas, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. É muito importante se inscrever no canal que a gente sempre traz aplicativos atualizados aqui e soluções atualizadas pra você. Então quanto mais aplicativos você tem, mais expressivo é o seu resultado no final do mês. Então família, voltando aqui, não esquece também de deixar o like pra fortalecer bruto aí e tamo junto, queridos. A gente já entrou na configuração do padrão aqui dentro de configurações, a gente vai vir na parte de avançadas acesso especial. Dentro de acesso especial a gente vai utilizar dois lugares diferentes. Primeiro, acesso a notificações. Clicou em acesso a notificações aqui? Primeiro em sobrepor a outros apps. A gente vai clicar em sobrepor as outras apps. A gente vai só checar pra ver se a Google Play Store está com essa permissão concedida. Se você tiver no iOS, não tem essa Play Store, por isso que não funciona, é só pelos celulares Android. Então a gente vai checar pra ver se a Google Play Store está concedida essa permissão. Precisa estar, se não estiver, tem que estar habilitado, porque a gente vai tratar de uma atualização direto na raiz do kawaii. A gente vai voltar aqui e vai vir na parte de acesso irrestrito a dados, vai selecionar o nosso kawaii e vai ativar aqui essa opção, beleza? Ativou a opção de acesso irrestrito a dados do kawaii, você vai voltar aí até a parte das configurações gerais, beleza? E vai vir até a última parte aqui, onde está escrito acessibilidade. Dentro de acessibilidade, você só tem que fazer essa checagem de nenhum serviço estar instalado. Então você entra em serviços dentro de acessibilidade aqui e tem que estar essa mensagem, nenhum serviço foi instalado. Se tiver algum serviço instalado, pode ser que seja algum antivírus ou algum tipo de VPN que você tenha instalado no seu celular que pode dar problema de conflito. E aí o que acontece? O kawaii acha que você está tentando burlar de forma desonesta e bloqueia os seus ganhos do kawaii gold. Por isso que é importante você sempre fazer essas verificações. Feito isso, agora é muito simples. Você vai vir na parte da Play Store e vai escrever kawaii. Escreveu kawaii? O seu aplicativo do kawaii precisa estar escrito abrir. Se tiver atualizar, você tem que atualizar para a última versão para voltar a funcionar e tiver atualizado certinho. Se você não sobrepõe as permissões da Play Store lá daquela parte, o que vai acontecer, família? Você vai chegar aqui, às vezes você faz o download, faz a atualização, mas ele não instala de maneira correta. Então faz o passo a passo aí, lembrando, o kawaii já está com mais de 100 milhões de downloads realizados. Se você não conhece o kawaii também, tem o link na descrição para você já começar ganhando. Fechou? Fez a instalação, fez a atualização do kawaii. Aí é só você conferir também. Por que eu digo que é sempre uma conferência? Beleza, família. Fez o download do kawaii lá, verificou se ele está atualizado. Você só vai vir na parte de configurações agora. Estou fazendo o passo a passo certinho e tem que ser nessa sequência. Você vai vir em aplicativos do seu telefone. Lembrando que o aplicativo pode estar em dispositivos, como pode estar um pouquinho mais para baixo. Depende da versão do seu Android. Acessou o aplicativos, vai em kawaii. Dentro de kawaii você vem na parte de permissões. E aí em permissões você vai conceder todas as permissões. Todas as permissões do kawaii tem que estar concedidas ao máximo, beleza? Você vem em todas as permissões e confere para ver se está semelhante aqui. Ou seja, o aplicativo está conseguindo utilizar e trabalhar da maneira correta. Às vezes se você tem algum antivírus, a maior parte dos problemas é por causa dele. Que ele faz algum bloqueio, alguma coisa assim, mesmo sem intenção. Então faz essas verificações. É muito importante a parte da acessibilidade aqui, como a gente fez o acesso. Para verificar aqui se nenhum serviço foi instalado. E boa, espero que volte a moedinha aí. Que você consiga ganhar bastante kawaii golds semanais aí. Para você trocar por saldo e sacar para a sua conta. Não esquece também de se inscrever no canal, ativar o sino das notificações. E seja muito bem-vindo. Valeu família, até o próximo vídeo. Abraço, fiquem com Deus, tamo junto e tchau.